Em qual episódio o Luffy Nika vai aparecer e quando ele será lançado? A primeira coisa que vocês precisam saber é que o último episódio do anime foi adaptado através do capítulo 1028. Então, agora que você já sabe disso, vamos fazer uma conta básica aqui para saber quanto tempo falta para a chegada do Gear 5 no anime. Galera, depois dessa última pausa da Toei, que levou duas semanas, o episódio 1054 de One Piece estará de volta nesse sábado, no dia 18 de março, às 23 horas aqui no Brasil. E ele será adaptado a partir do capítulo 1029. Então, vamos lá. Como a primeira aparição do Luffy Nika aconteceu no capítulo 1043, que foi lançado lá no ano passado, em março de 2022, muita gente estava achando que em março desse ano iria acontecer a mesma coisa, que provavelmente o Luffy Nika iria aparecer no anime. Mas, pelo visto, não vai ser bem assim. Afinal de contas, o anime ainda precisa adaptar 15 capítulos do mangá, que seria começando do capítulo 1029 até o 1043. Ou seja, mesmo que a Toei adaptasse um capítulo por episódio, coisa que não acontece, ainda assim, faltariam 15 semanas, arredondando para mais ou menos 3 meses e meio até a chegada do Luffy Nika. Agora, levando em conta de que a Toei não adapta nem mesmo um capítulo por episódio, e ainda sempre tem os riscos de acontecer alguma pausa, ou até mesmo ser lançado algum filler no meio do caminho, eu apostaria que o Luffy Nika só deve aparecer mais ou menos daqui a uns 4 meses e meio. Mas, para fechar com uma data certinha aí, eu acredito que o Despertar de Luffy só deve acontecer no dia 29 de julho, ainda desse ano, lógico, de 2023. Agora, em qual episódio será que vai aparecer o Luffy Nika? Como eu arredondei minha conta aqui para em torno de 20 semanas para serem adaptados esses 15 episódios, eu acredito que o Gear 5 só deve aparecer no episódio 1079. E olha que eu estou sendo bastante otimista, achando que não vai acontecer mais nenhuma pausa, e que a Toei também não vai lançar mais nenhum filler. E eu fiz esse cálculo mais ou menos assim, pelo fato da Toei não adaptar um capítulo do mangá por episódio. Então, eu estou dando um crédito aí de mais 5 episódios, indo para 20 episódios no total, para a Toei adaptar pelo menos 15 capítulos do mangá. Mas e você? Em que episódio você acha que vai aparecer o Despertar de Luffy? E em qual mês, mais ou menos, você acha que isso vai acontecer? Deixa aí nos comentários, bora resenhar. Temos um outro vídeo aqui no canal, no qual falamos todos os eventos que vão acontecer, antes mesmo da aparição do Luffy Nika. Porém, ele é um pouco mais antigo, então a gente precisa atualizar. Mas se você parar para assistir ele aí, parar no meio do vídeo mais ou menos, você vai conseguir pegar aí, desde o Despertar do Fator de Linhagem de Sanji, como também Zoro vs King, Lau e Kid vs Big Mom, e muitas cenas bastante interessantes que a Toei ainda precisará adaptar nesse arco de Wano. É galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!